Bom pessoal, hoje a manutenção vai ser a manutenção em um Sherry Tigre. Estava agora trocando as lâmpadas do farol, que tinha a lâmpada queimada, e trocando as lâmpadas da lanterna e colocando umas de LED. Sabe, isso aqui é poderosa, tá? Muito boa. Vou até ligar só para ver, mas está de dia. Agora não vai dar o efeito que eu gostaria, mas são muito boas. Ligada a lanterna. Só para mostrar para vocês. Mas lembra que está de dia. Olha como que fica. Só a lanterna ligada, hein? É uma lâmpada muito forte. Mas a outra manutenção que eu mais me interessei em mostrar para vocês é o seguinte, no Sherry Tigre. Bom, todos que tem Sherry Tigre vão perceber. Tem a luz do teto aqui, beleza? Não está acendendo, estou pondo de LED aqui. É um mau contato que tem aqui nos terminais, está desmontado. Está aqui, olha, o terminalzinho desmontado. É uma esfera. Só que com o tempo isso aqui vai gastando. Então a esfera não funciona. Vou até tirar aqui e pôr para fora. Está aqui, olha. É isso aqui. E o que faz o contato é essa esferinha. Vou substituir e colocar uma esfera maior. Que vai resolver o problema. Muito simples. Muito simples.